Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido a ninguém, eu só quis falar sobre esse assunto mesmo, porque é uma coisa que, bom, já vem cozinhando na minha mente há um tempo, e eu cheguei a essa conclusão, né? Mas antes de iniciar o vídeo, peço a vocês que se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade nessa ação dos comentários, como sempre. E como vocês podem ver no título, o álcool é uma coisa de suma importância, não só para a vida do homem, mas para a humanidade em si. É claro que o alcoolismo é um problema, porém o alcoolismo é um vício e todo vício é um exagero. O vício nada mais é do que uma escapatória, uma rota de fuga para algum tipo de sofrimento. Quando o cara é alcoólatra, ele apela para a bebida como uma forma de anestesiar a sua dor. É um analgésico mesmo para algum problema que ele sofre na vida. Se você pegar um alcoólatra, você vai ver que ele teve um trauma, ou ele teve algum tipo de evento emocionalmente marcante de forma negativa na sua vida, o qual ele tenta anestesiar com o álcool. O álcool é uma substância que tem essa capacidade. Vejam só, porque eu acho que 5 a 10% do álcool metabolizado pelo seu corpo acontece no cérebro. Só 5 a 10%. E essa parada te intoxica de verdade, entendeu? Então deixa você com as suas capacidades inebriadas, vamos botar assim, te deixa entorpecido. Sem falar também que o álcool é um excelente sonífero, e não existe anestésico melhor do que o sono. Se você dormir, você não está pensando em nada. Então geralmente o cara que é alcoólatra, ele abusa do álcool, ele está tentando fugir de alguma coisa através do anestésico, que é o álcool, e também do sono que ele causa. Mas a grande verdade é que o álcool, ele é uma das substâncias que construem a humanidade, de fato. Existem teorias antropológicas que dizem que o ser humano só se tornou sedentário por conta do álcool. Na verdade, foi por conta da agricultura. Só que a gente começou a cultivar certos cereais por conta da substância fermentada que era resultado da putrefação desses cereais. A gente sabe muito bem como é o processo de fazer cerveja, ou vinho, ou qualquer bebida naturalmente alcoólica. Você tem que deixar fermentar. Os açúcares ali são consumidos pelas bactérias e o resultado é o álcool. Então existem teorias que dizem que certas civilizações passaram a se sedentarizar por conta do estoque de certos cereais. E esses cereais estocados começaram a fermentar e aquele caldo, sabe, aquele chorume de coisa podre, acabou sendo uma bebida até que gostosa. Amarga, porém gostosa. E você tem que entender que todo mundo naquela época meio que passava fome, tá? Era comida estragada. Meu irmão, era pra dentro. E a gente sabe também que bebidas alcoólicas têm uma tendência de ser extremamente calóricas, porque são carboidratos, né, açúcares fermentados. Principalmente as bebidas oriundas de cereais. E é por isso que todo bebum tem meio que aquela barriga de cachaça, sabe? Pois é, mano. Ali é muita caloria que o cara já ingeriu na base da bebida. Então, por ser uma bebida extremamente calórica, o ser humano, por passar fome, por estar em carência de caloria, ele passou a beber ali como uma alternativa para o consumo de energia, né? E eles pensaram assim, ora, dá pra fabricar essa bebida se a gente cultivar esses cereais. Então vamos ficar por aqui mesmo cultivando esses cereais pra gente fabricar mais dessa bebida. Não dá pra cultivar esses cereais se a gente ficar em nomadismo, tá migrando de um lugar pro outro. Porque centeio, cevada, trigo, todas essas coisas precisam que a gente cultive por alguns meses até colher. É claro, essa teoria tem suas críticas e existe também a teoria de que foi o pão, na verdade, que fez o ser humano se tornar sedentário. E a gente sabe que o sedentarismo foi o que construiu a civilização de hoje, né? Se fôssemos nômades até hoje, não teríamos construído nada que temos hoje. A tecnologia, absolutamente nada. Cidades, enfim. Então o consumo do álcool é como se fosse uma atitude ritualística, sabe? Em respeito aos ancestrais humanos que se sedentarizaram pra cultivar essa bebida, a gente continua bebendo até hoje. E é claro, o álcool também é uma substância que alegra, né? Que consumindo moderadamente você fica bem mais solto, você fica bem mais sociável e tal. E isso tem tudo a ver até com a religião cristã. Veja, é dito que o sangue de Cristo é o que? O vinho. O vinho naturalmente alcoólico. E a carne de Cristo é o que? O pão, que é também um alimento fermentado, proveniente de cereais. Então, da forma com que eu vejo, a bebida alcoólica, assim como o pão, são alimentos ritualísticos, cultivados em diferentes religiões, em diferentes culturas, em diferentes civilizações, como alimentos sagrados. É até dito na Bíblia, não vou lembrar agora em que versículo e nem em que capítulo, mas é dito que o álcool deve ser consumido pra que o homem se alegre e esqueça dos problemas do seu dia, sabe? Da dureza do seu dia, coisa do gênero. E o vinho é a bebida alcoólica sagrada que simboliza o sangue de Cristo. Assim como a gente vai observar também em diferentes religiões e diferentes civilizações, venerando o álcool de uma forma parecida. E o álcool, pro homem em si, ele é algo quase que natural, que até certo nível deixa suas capacidades até mesmo mais aguçadas, pelo menos essa experiência que eu tenho. Até certo nível de consumo alcoólico, eu tenho a minha retórica e até o meu pensamento criativo melhorado. As melhores ideias que eu já tive pra vídeo, eu tive enquanto eu tava bebendo. Porém, o álcool, como toda substância, precisa ser dosado. Como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é puramente a dose. Então, se você exagerar, você vai fazer muita besteira. Tu vai querer arrumar briga, tá? Tu vai querer zoar com a cara dos outros e, às vezes, até passar vergonha, passar vexame. Vai gofar por aí, vai desmaiar e tal, dar trabalho pros outros. Isso não é legal. Enfim, o exagero do álcool, ele tem diferentes efeitos em diferentes pessoas. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai ligar pra ex, tem gente que vai querer arrumar briga, sabe? Que fica valente do nada, que quer chamar atenção e quer fazer macaquice, que quer bater racha no meio da rua. E aí, obviamente, cada um vai ter que ter o autoconhecimento pra saber até onde pode ir antes de fazer besteira. E é muito fácil saber isso. E é por isso que é uma bebida que só maiores de 18 devem consumir. Porque é presumível que, aos 18 anos, o ser humano tenha esse senso crítico e esse autoconhecimento, através da sua maturação, pra conhecer o seu corpo e saber até onde pode ir, ter experiências acumuladas o suficiente pra isso. Sem falar também da punibilidade, da imputabilidade. Menores de 18 não podem ser completamente punidos como maiores de idade por, enfim, transgressões. Se você tem 18 ou mais, se você fizer besteira, sob a influência do álcool ou não, a lei não tá nem aí, tá? Você vai ser punido com todo rigor. Mas a grande verdade é que o álcool, ele meio que... Ele é meio que uma bebida que libera as qualidades masculinas, até certo ponto. É, obviamente, existe muito exagero, muita besteira nesse mundo que é consumida por conta do álcool. Mas o álcool, ele sempre foi meio que uma paixão masculina, até certo ponto. Como eu disse, né? Paixão vem do patos gregos, significa doença. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, houve a época da lei seca. Porque o consumo de álcool, ele era visto como um problema. Os homens, eles exageravam um pouco e acabavam se tornando bastante violentos por conta disso. Então no período que os Estados Unidos estavam se civilizando, principalmente no fim do Velho Oeste, começou a surgir essa coisa de cidades, condados, ou mesmo estados com lei seca. Eles chamavam de Dry County. E lá ou era proibido completamente o consumo de álcool, ou bebidas alcoólicas eram vendidas a um preço muito mais alto. Isso tem a ver com relações de gênero também, as quais eu não quero entrar aqui. Tem uma questão ali também do sufrágio feminino, das protofeministas e tal. Essa é uma questão histórica, mas esse nem é um assunto. Mas percebam que o álcool, querendo ou não, ele construiu a civilização que nós temos hoje, desde as bases, desde o mero sedentarismo humano, até o simples fato de que aquece os homens, não só fisicamente, como emocionalmente também. Quem nunca ouviu aquele ditado que a cerveja ou qualquer outra bebida é o cachorro engarrafado, porque o cachorro é o melhor amigo do homem e a bebida também pode ser. É como se fosse realmente uma boa companhia. Inclusive, muitos homens apelam pro álcool pra lidar com a solidão. Como eu disse, o vício vem por conta de uma escapatória, um exagero pra lidar com a escapatória de algum sofrimento, algum problema. Mas diferentes pessoas vão usar diferentes coisas pra ser a sua escapatória de um sofrimento. Existem pessoas que são viciadas em outras substâncias, existem pessoas que são viciadas em jogos de azar. Então, o que o indivíduo escolhe pra ser a sua escapatória depende não só da raiz do seu problema, do seu trauma, como também das condições a qual ele está exposto ali. E também da disponibilidade do vício. Mas eu não quero fazer nenhuma apologia ao consumo de álcool. Na verdade, eu quero fazer um alerta pro consumo exagerado do álcool e mostrar pra vocês que a raiz dos exageros ou dos vícios vem por conta de uma má resolução emocional que te persegue. E aí você vai buscar atitudes ou substâncias que entorpecem essa dor. E com isso, convidar os homens aí a curtir essas festas de fim de ano com responsabilidade. Porque, de fato, o álcool é a droga mais consumida do mundo. E o alcoolismo é uma coisa que afeta muito mais os homens. Então, nesse Natal, nesse Ano Novo, bebam com responsabilidade e saibam qual é o seu limite. Quando você perceber que está saindo de si, pare imediatamente, beba água e consuma alguma coisa doce. Mas, na verdade, tem um mito. Eu vou deixar aqui pra vocês, no fim desse vídeo, um mito de que, quando nós bebemos álcool, nós saímos de nós mesmos. E o que eu percebi, tanto por observação quanto por experiência própria, é que quando a gente consome álcool e vai ficando alegrinho e mais solto, nós vamos nos tornando mais quem realmente somos. E tem até uma explicação bioquímica pra isso. Porque, como eu falei, uma pequena parte de todo o álcool metabolizado no nosso corpo acontece no cérebro. E já foram feitas pesquisas que disseram que as áreas mais afetadas pelo entorpecimento do álcool são as áreas responsáveis por freio social, por vergonha. Então, aí você entende porque existem pessoas que passam um grande vexame quando tomam muito álcool, né? E vocês percebem que, como eu disse, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você quer se conhecer melhor, sem as suas travas sociais, tomar uma quantidade moderada de álcool é uma boa ideia. É claro, se você tiver mais de 18 anos, né? Então, é aquele clichê de sempre, né? Nessas festas, aprecie com moderação. E a vocês, senhores, que acompanharam até aqui, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Curitinho do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Até mais.